Tivemos pênaltis. Ontem, classificação histórica do Petrolina. E ontem também foi 1x1 no tempo normal. Petrolina eliminou o Santa Cruz, até aqui vai dando 1x1 no tempo normal. Esse lance, hein, Rolim? Pintou um drible ali do nosso querido Gandula em cima do Everton. O Gandula deu uma caneta ali, ó. Tá rindo, tudo. Não era pra ter feito.